Hello, are you ok? I'm very fine. Atividades do dia 27 a 31 de julho. Vamos reforçar as novas palavrinhas big and small? Olha bem pra essa figurinha do Daddy Shark. Daddy Shark is big. Agora vamos ver a Mom. Mom Shark is small. Grandpa is big. Baby Shark is small. Percebam a diferença entre big e small. Vamos fazer um exercício agora? Color the big sharks. Você vai colorir somente os big sharks. Number two, color the small sharks. Você vai colorir somente os small sharks. E aí, nós temos a musiquinha do Baby Shark que vocês conhecem bem. A gente canta em sala de aula, a gente dança, né? Vamos aproveitar pra fazer o mesmo em casa? Chamo Daddy e a Mom para dançar e cantar com você. Saudade, muita saudade. Um grande beijo.